Simbora, repertório novo de Gleito Araújo, só quer viver do seu passado, bora Lourival! Mas é que quando a gente se conheceu você não era assim, você era louca por mim Você daria tudo pra tá do meu lado, agora que o tempo passou você tá tão diferente Não pensa mais na gente, você só quer viver do seu passado, agora vai e veja o que você perdeu Mas lembra agora que não sou mais cedo Me esqueça, me esqueça, agora vai e faça tudo o que você quiser Mas lembra agora você não é minha mulher Me esqueça, me esqueça, agora vai e faça tudo o que você quiser Mas lembra agora você não é minha mulher Me esqueça, me esqueça Bora Zé Lita, recanto da Zé Lita Aquele abraço Doi Saraú Doi Saraú Doi Saraú Hora de repertório novo Diretamente de Barcelona, bai Portal do Arrocha Mas é que quando a gente se conheceu você não era assim, você era louca por mim Você daria tudo pra tá do meu lado, agora que o tempo passou você tá tão diferente Não pensa mais na gente, você só quer viver do seu passado, agora vai e veja o que você perdeu Mas lembra agora que não sou mais seu Me esqueça, me esqueça, agora vai e faça tudo o que você quiser Mas lembra agora você não é minha mulher Me esqueça, me esqueça, agora vai e faça tudo o que você quiser Mas lembra agora você não é minha mulher Me esqueça, me esqueça Lezaraú Lezaraú Essa aconteceu, fatos reais Chama 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 Chama